Essa é uma gestação de 20 semanas. O nenê está pélvico. Onde está o útero? Reparem, o útero está aqui. Como já está um pouco mais de 20 semanas, é um pouco mais difícil a gente entender os contornos do nenê. Então vamos tentar mostrar aqui. Aqui está a orelha do nenê. Aqui está o queixo. Conseguiu entender o perfil do rosto ali? Sim. Quando a resolução era menor, a gente faz isso aqui. É lógico que a gente tem que botar alguma cor no negócio. Os botões aqui no negócio. Conseguiu entender a imagem do nenê? Sim. Isso é para os pacientes entenderem onde estava a estrutura do rosto do nenê. Ainda hoje a gente vê que não é tão simples assim, né viu? Então os contornos do nenê. Aqui nós estamos vendo o coração do nenê batendo. A frequência do coração nesse instante está em 138 batimentos por minuto. 138 batimentos por minuto. Vamos dar um zoom aqui. Aqui está uma coxa. Esquematicamente vamos cortar aqui a coxa. A nada que a outra coxa está subindo lá para cima. E no meio aparece a genitália do nenê. Aqui aparece o pipi. E a bolsa frontal. Vamos apagar o desenho aqui, hein? Repara, nenê. A gente está, nenê. Sexo guri, sexo masculino. Tá vendo lá? Ainda gostosinho de ver assim, nenê? Muito. Olha lá de novo o pipi no meio, os dois fêmuros e o pipi no meio. Você acompanha os vídeos do Face? Eu acompanho. Então você sabe que está parecendo bem o pipizão do nenê ali. Bastante. Olha lá, certeza absoluta. Ali o fêmuros, osso da coxa. O fêmur está com 364 gramas. 364 gramas. E a estatura do nenê está em 26 centímetros e meio. 26 centímetros e meio com 364 gramas. Nenê não está passando fome, não. Está no peso bom. Mamãe não está passando fome. Nenê está no peso bom. Mas por que tem que contar por semanas e não conta por meses? Então a Fórmula 1 eles dividem o circuito em três ou quatro parciais. Geralmente umas três parciais. Por que? Eles querem saber se o carro anda melhor na curva, na reta. Ao invés de falar depois de uma volta inteira qual é o desempenho do carro, eles vão vendo por cada pedaço do circuito como está sendo o desempenho do carro. Com isso eles podem ajustar melhor. Entendeu? Da mesma forma, se você for por semana a semana é mais fácil de conseguir perceber uma outra alteração. Se for só por mês ou por trimestre fica muito comprido o negócio. Às vezes quando detecta tudo demora muito. Fez sentido para você? Muito bom. Pessoal, nós tivemos aqui uma gestante de 20 semanas. Desenhamos até um chapeuzinho no Enem aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima transmissão pessoal. Fiquem com Deus. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever em nosso canal. Semanalmente nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre o universo da mulher grávida, do mundo da gestação. Muito obrigado. Até a próxima transmissão.